Volta, olha aqui, achei aqui Atrás, atrás, atrás Morre, morre O que você fez? Eu me morrei, cara Achei que fez sua cara O que você fez? O que você fez? O que você fez? Ele beijou, ele beijou você Ele te amou de lindo, cara Ele te amou de lindo, cara Não, pera, aqui não é o que eu to pensando não, né Pelo amor de deus TV? Eu to do outro lado aqui, tá Vou dar uma explorada Ah, eu não passo a aranha Você vê ele dando um beijo? Olha aqui o jeito que ele mata, ó Ela viu? Ele te deu um beijão, cara Ele te estrangula Ele te estrangula Ele te estrangula Mas é que na minha visão Ele te deu um beijo, velho Não vai Ai Pelo amor de deus Tira Tira Nossa, meu deus Uma fonte quebrava mil Uma fonte quebrava Oh meu deus do céu Já subiu aí? E a água tá caindo não, olha aqui Ah, já desceu Ah, já desci há muito tempo Olha aqui, a água ficou quadrada Ela não tá mais caindo É isso Moça, cara, eu sei que você não fica bugoso Deixa eu bater Eu travei, cara Eu não consigo ir, sai Ai, velho Pelo amor de Deus, eu não consigo ir Aí, pronto Você já fez isso comigo, de primeira Nossa, mentira Mentira que você já fez isso comigo Mentira que você já fez isso comigo, cara Olha lá Eu tô falando, eu tô embaixo da mesa Eu tô aqui parado Isso tá atrás de tu, tô olhando pra você Ok, eu vou aproveitar essa situação e vou jogar bobeia no olho Se vocês mentiram certo Ah, não Pronto Tá, não acabou a gente, pode ir Procura primeiro Errei, 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 tá aqui, errei, tá aqui, Ismael tá aqui, ai, ai, ai Eu tô falando de mim, ai, 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 ai Eita, que é uma atriz pornô Mano, esse bicho tá acampando naquela porra dessa poeta, vai ter uma Só uma, né Essa daqui mesmo Tá vermelho Tá vermelho, morreu Isso Tá subindo, tá subindo Tá subindo a água Uiii Meu Deus Tá por esse moto Amigo, gente Eu não sabia que eu ia morrer na água Eu tava subindo, gente Nem eu sabia Muito obrigado por fazer o que eu queria fazer Desce Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai, gente, caralho Lanterna Calma aí, a lanterna mata também Mata aí, a lanterna mata Olha aí, o fome, fome, fome Bate foto, bate foto, bate foto, bate foto Foi? Tá vazio, eu acho que foi Ah, então foi Tadinho, você não tem amigos É mais pra esquerda aí mesmo Já tá indo Deixa eu ver Não for, meu amigo Acabou pra você Tenta entrar direito atrás de você Ah Desculpa de apertar a alavanca, né Mas parabéns Não para não Não para Não para É isso Ele se encheu pro meio das paredes Não sei Ele tava rodando aí agora Não aberto Aí do nada Ele se enfiou ali pra dentro Eu só esperando Tirar o botinho Eu senti que eu trechou aí Minha vontade Eu senti que eu trechou aí, minha vontade Eu tento E aí Obrigado.